Nunca na história desse país um apelido combinou tanto com o modelo. Hilux Tubarão. Essa combinou, guerreiros. Por que, né, então? Porque, olha isso aqui. Isso aqui é um filtro... é um não. É o filtro de ar desta Hilux, modelo Tubarão 2017-18. Certo? Modelo novo. Dá uma olhada nisso aqui, guerreiros. Não sei se vai dar pra sentir a densidade do filtro no vídeo, ó. Vocês estão vendo que está mole? Ó. Ah, pronto. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Rasgando. Netão, o que aconteceu, Netão? Entrou dentro de um rio, guerreiros. O filtro não é velho. Tá vendo, ó. O filtro não é velho. Você vê aqui, ó. Aquele... Pelo visual do filtro, a gente diz... A gente pode sugerir aqui. Sugere que é um filtro novo. Recentemente trocado. Mas, infelizmente, essa caminhonete passou uma poça d'água grande. Eu não sei, como eu falei pra vocês, até eu perceber aí no vídeo, como que tá. Ó. Vou apertar ali, vai sair água da minha mão. Pronto, ó. Vou apertar lá, ó. Ó lá, viu? Ó. Olha aí. Tem até água aqui ainda, Fechnegg. Era uma... Era uma poça, hein, Fechnegg. Olha aqui, guerreiros, ó. Olha lá a umidade, ó. Vou apertar. Ó a umidade no filtro aí, ó. E o cheiro de água de barro que tá subindo aqui. Olha isso aqui, gente. Olha lá. Vou apertar aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Aí, guerreiros, não tem jeito, né? Água dentro do motor, nem Hilux aguenta uma pressão dessa. Nem Hilux. O que aconteceu, né, Tão? Travou o motor. Travou. Travado. Olha o alojamento do filtro de ar. Olha a marca da água aí dentro. Olha lá o restitício. Vamos remover o motor. Vamos desmontar aqui, tirar a tampa de ar. Vamos fazer uma avaliação aqui. No comando do ataque, ele mesmo. Filho de Dona Maria, o gerente da fila do capricho, está aqui. Agarrado na orelha. Você confere toda essa história, o conserto desse modelo tubarão. Se vai compensar fazer o motor, se tem que trocar esse motor. De cara, né, Fechnegg? Esse sensor aqui com certeza queimou. E o motor de partida também queimou. O cliente ficou tentando dar partida e queimou também. Precisa do motor de partida e sensor, certeza. E o motor, vamos descobrir. Aí vamos ver turbina, vamos ver tudo. Confira toda essa epopeia após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Guerreiros, como vocês viram na introdução do vídeo aí, Toyota Hilux com problemas de motor. Modelo tubarão, 2017 o ano dela. Eu falei na introdução que tinha tudo para ser cálcio hidráulico. Até mesmo porque o filtro de ar estava encharcado de água. Água suja, água de poça, água do rio. Beleza? E aí, guerreiros, quando a gente tirou o motor fora, a gente descobriu que não. Por mais que o filtro estivesse, estava encharcado, a água não entrou no motor. É problema de motor mesmo. Problema de motor mesmo. Quem diria, hein? E agora, Netão? Você fica gavando na Toyota, só uma Hilux supera uma Hilux. Rapaz. Guerreiros, como eu disse para vocês, o que eu soubesse de defeito de caminhonete, eu ia falar no vídeo. Vamos falar com um amigo meu, que é mecânico também, que estava aqui. O Jefferson, que vem de Offshocks. Mostrei para ele, trocamos uma ideia. Ele falou, cara, quantas Hilux existem rodando no Mato Grosso? Mais de 70% das caminhonetes é Hilux. Os inscritos que vieram aqui já perceberam. Isso aqui não pode a gente condenar esse motor ou esse modelo por causa de um desse fato aqui que aconteceu. Aí tem aquele outro, está a corrente quebrar. Que tem um vídeo no canal. Esse vídeo aqui, ó. Que tem até um contexto de garantia. Aí tem esse fato da corrente quebrar. E mais esse agora, que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Vamos ficar, vamos ficar, como disse, vamos ficar veaco. Vamos ficar de orelha em pé para monitorar esse modelo de Hilux aí. Então vocês, como eu disse, modelo tubarão. Motor foi removido fora. Ó, primeiro motor do modelo tubarão removido. Aqui, vai passar pelo protocolo Águia. Olha uma coisa aqui, guerreiros. Coxinho do motor quebrado. Isso mesmo, olha aí. Coxinho do motor quebrado. Por esse coxinho, você já tem uma ideia de onde essa caminhonete andou na vida dela, né? É o primeiro que eu estou vendo quebrado dessa geração aqui. Ó, a caminhonete está com... Não está anotado aqui. Ó, não está anotada a KM aqui. Mas ela está com, marcando ali no painel, 150 mil quilômetros. Deixa eu ver a etiqueta aqui. 168. 168 mil KM. A caminhonete está... Olha aí o motor, as partes do motor. A gente olhou a turbina dela, não tinha água na turbina. Olha o filtro que eu mostrei para vocês ali na introdução do vídeo. E aí, guerreiros? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o... Vou mostrar para vocês o motor. O que vocês querem ver é caminhonete, né? Nesse caso, o que vocês querem ver é esse motor, né? Desmontado. Olha o motor aqui. Esse motor aqui chegou travado, 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 certo? Essa bronzina. Escada. Deixa eu desligar o farol, ver como é que fica. Ficou melhor sem o farol? Que com o flash, ele dá aquele reflexo, né? Da peça. Deixa eu ver meio de lado, assim. Então... Olha aí. As bronzinas. O... O cilindro número 1 é o que estava travado. O primeiro cilindro que estava travado. Olha ele aqui, ó. Esse que estava travado, ó. Chega azulou o vira-brequinho, tá vendo aqui, ó? Não, esse azulado aqui é marca de usinagem, não é de aquecimento, não. Mas olha aqui, ó. Grudou. As bronzinas. Olha o pedaço de bronzina aqui, ó. Tá aqui, ó. Nesse. Nesse. Aqui, ó. As bielas todas. Não tem problema. Olha o cárter da Halux. Olha o tanto de pó de ferro aí dentro, aí, ó. Isso tudo é pó de ferro, ó. Isso tudo é pó de ferro, tá vendo? Então, guerreiros. Por um momento a gente pensou que fosse a corrente de comando. Com problema. A corrente de comando é essa aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Essa é a corrente de comando. A bomba de alta é essa peça aqui, ó. Essa peça trava e a corrente arrebenta. No que arrebenta a corrente, trava o motor. A bomba de óleo. Essa aqui é a bomba de óleo, ó. E agora o que a gente não tá entendendo é o seguinte, ó. Não tem uma marca. Não tá arriscada essa bomba de óleo. Quando ela tá arriscada, ela perde o... Aí ela perde a... A pressão, né. Aqui não pode ter risco algum. Aí você vai examinando ali, ó. Não tá aquele risco. Tão... Tão acentuado assim, ó. Aqui, ó. Tão vendo? Eu não sei pra vocês o que aconteceu. Essa carinete tá com esse proprietário aqui há um mês. Ele falou que trocou o óleo e colocou o óleo certo. Eu falei, mas você colocou o óleo certo 5,30? Certo ou você colocou qualquer 5,30 aí? Por isso que eu não quis nem mostrar a etiqueta lá do lugar que trocou o óleo, pra não ter nenhum tipo de exposição. Ele falou, não, coloquei o óleo certo. Se ele colocou o óleo certo, guerreiros, e antes? A única coisa que a gente pode deduzir aqui é uma... Talvez uma precariedade no óleo que foi colocado antes. Tem gente que tá colocando o óleo 15,40 nesse motor aqui. 15,40, guerreiros. Olha aí. Você que acompanha o BDA, você já viu essa parte aqui de... de brunimento do cilindro, né? Já foi explicado. Esse aqui tá original, ó. 168.000 km. Olha o brunimento como que tá aí, ó. Tá vendo aquela mancha? Deixa eu desligar o farol, só pra ver como é que fica. Não dá pra ver direito, né? É, tem que ser com o farol ligado mesmo. Ó, guerreiros. Tá vendo essa mancha aqui, no meio, ó? Desgaste, ó. Aquela mancha lá. Aquela mancha lá no meio, ó. Uma mancha escura. É o desgaste, mas é desgaste assim. A gente tá falando de um motor com 168.000 km. Então ia ter um desgaste mesmo. Olha a mancha aí, escura. Bem no meio da parede aí. Ó. Ó lá o desgaste. Aqui em cima você vê os riscos do brunimento. E ali você vê o desgaste. Do cilindro. Dois cilindros. Beleza? Aqui tá as peças externas do motor, né? Vocês tão acompanhando aí. Motor com 168.000. O outro coxinho do motor também quebrado, ó. Também quebrado. E olha a carbonização que tava nesse motor aí. Com 168.000. Olha aqui. Olha como tava carbonizado. TBI suja, pá, chuchu, gente. Olha aqui. Olha como tá sujo isso. Netão. Netão, o que que vai fazer, Netão? Ah, o que que eu vou mostrar pra vocês, ó? A turbina. Tá vendo, ó? Não tem nenhuma marca d'água, ó. Se tivesse entrado água pelo filtro, tinha que passar pela turbina e não aconteceu. Muito bem, guerreiros. O que eu vou fazer, Netão? E agora, Netão? O que eu não vou fazer? Trocar o motor, guerreiros. Não tem jeito. Aqui só trocando o motor. Sim, nesse caso aí. Vielas, vira brequim, anéis, bronzinas, bomba de óleo, corrente. Todas essas peças que necessitam ali. Mas retífica. A gente tem que medir o bloco. Aquela mancha escura ali é desgaste. Se der bronimento, ok. Se não, tem que trocar o camisar ou cortar o bloco. Aí vai ficando caro. Sem falar que as peças levam uns 15 a 20 dias pra chegar. Resumindo, vamos trocar o motor. É mais rápido, mais fácil e mais barato. O cliente já pediu o motor, já tá chegando aí. Beleza, guerreiros? Então, a primeira Ryuk dessa geração, aqui na oficina, né? Aqui. É a primeira do mundo. Aqui, né? Pelo amor de Deus. Vai ter alguém nos comentários e fala assim. Ai, aqui na minha cidade já tem caminheta de peça com motor aberto. Eu tô dizendo aqui, do canal. Primeiro o motor com problema. Vou tentar investigar ali da onde é a origem dessa falta de lubrificação. Ou isso aí também, isso aqui que pode ser, guerreiros. Demora demais pra trocar o óleo. Coloca o óleo errado e ainda demora demais a trocar. Tem vários fatores pra colaborar com aquilo ali. A gente só pode falar que um carro é problemático se a manutenção dele foi feita corretamente de acordo com o mano manual. Se ainda assim você fazendo a manutenção ficar problemático, der problema como esse, aí temos um problema no carro. Se não, é mau uso mesmo. Vou tentar descobrir alguma coisa e informo ainda nesse vídeo. Beleza, guerreiros? É isso aí. Eu tava até agora quieto aqui. Tava até agora. Eu vou começar um vídeo e você aperta a buzina aí. Então é isso, guerreiros. Temos aqui as peças do motor dessa Hilux 2016 Tubarão desmontadas. É assim que sai do motor, lá do carro. Saiu do carro, olha ela lá no canto do elevador. Saiu de lá desta maneira. Maneira, certo? Muito bem. Aqui está o cabeçote que foi montado no carro do Gerson. Olha a cor que a gente deixa pra montar. E olha a cor que sai do carro. Você ainda vê a diferença? Olha esse contraste. A cor que a gente deixa pra montar com a cor que a gente remove. Tudo isso aqui dá uma mão de obra que vocês não imaginam pra deixar nesse nível de limpeza. Certo, guerreiros? Tá aqui o bloco do motor desmontado também. E aqui as bronzinas. Olha as bronzinas que deu defeito. Olha aí. Riscou todas. E o carro também já mostrei que está cheio de pó de ferro. Certo, guerreiros? Aqui está o cabeçote dela. Olha o cabeçote dela aí. Olha a cor que está esse cabeçote. Olha a cor que está esse cabeçote. Olha a cor do cabeçote do Gerson lá. Diferente, né, guerreiros? Guerreiros, o seguinte. Deixa eu passar pra vocês aqui a situação desta caminhonete. Ela foi comprada por volta de uns 40 dias atrás por um cliente nosso aqui. Uma pessoa que faz serviço com a gente. A caminhonete da fazenda deu problema, travou o motor. Ele veio aqui em cima do guincho, ligou pro vendedor. O vendedor falou, não, leva na minha oficina. Levou na oficina dele. Chegou lá, o cara falou, não, é calço hidráulico. Aí voltou pra cá. Realmente parece calço hidráulico. Na introdução do vídeo eu mostrei pra vocês como o filtro está encharcado. Quando a gente desmontou o motor, não é calço hidráulico. Travou. Aí o que aconteceu? O cliente vai devolver a caminhonete. Inclusive já devolveu a caminhonete. Ele já devolveu. 168 microms rodados. Já devolveu. Pegou uma outra. Tudo indica que não iríamos fazer esse serviço aqui. Por que, Netão? Porque o pessoal que vendeu pra ele tem a oficina de confiança dele, vai levar lá. E eu prefiro assim também. Porque parece que quando você não faz de onde você quer fazer, se der algum problema, fica. Eu sabia. Eu devia ter levado lá. E não sei o que. Enfim. Eu já tenho 19 anos de janela, guerreiros. Eu sei como é que funciona. Eu sei como é que é a mentalidade humana. Como é que é a natureza humana pra algumas coisas. E o cara fica mandando, sei lá, pensando negativo e aí acaba dando errado. Então, guerreiros. Tudo indica que não teremos este vídeo de montagem de motor desta caminhonete. Ah, Netão. Não vai ter? Não. Dessa não. Vai ter de outras. Com certeza. Teremos oportunidade de montar esse motor aqui. Então, essa aqui eu vou aguardar o desdrobamento do caso. Mas foi isso que aconteceu, guerreiros. Como eu disse pra vocês num vídeo de outra caminhonete, eu falei, ó. Vai ter um caos de oficina. Porque a caminhonete veio no guincho. A caminhonete veio no guincho. O vendedor mandou levar na oficina dele. Chegou na oficina dele, falou que não era garantia. Voltou pra cá no guincho. Em desmonto, pensa realmente, tudo, as evidências que indicavam que era realmente calço hidráulico, com desmonto do motor, não. Por mais que tenha água no filtro, não foi ele que estragou o motor. Portanto, temos aqui um imbróglio. Mas pelo que eu tô sabendo já do andar da carruagem, eles já trocaram de caminhonete. Só resta saber agora quem vai acertar esta mão de obra aqui que a gente teve. Diagnóstico, remoção do motor, desmontagem do motor. Beleza? Aproveita aí e fala nos comentários quantos vocês acham que vale essa mão de obra aí. De tirar um motor desse, de mão de obra altamente complexa. Essa mão de obra é complexa, demorada e tem que ser feita com muito cautela e atenção. Um dos motores mais difíceis de remover é esse dessa caminhonete. Impressionante. Eu acompanhei o serviço da desmontagem com o Alex. E impressionante, guerreiros. Impressionante. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu arrumar essa capa. Senão o Renato Michelini vai parar e assistir o vídeo agora. Espero que ele... Pronto. Agora o Renato Michelini vai assistir o vídeo. Pronto. Melhor assim, né? Ficou melhor assim, né? Com aparência mais top gun. Ficou melhor. Como eu já mostrei pra vocês, guerreiro. Os dois coxinhos do motor estourados. Rapaz, com 160 mil coxinhos do motor estourado, é meio... Né? Estranho, né? No mínimo estranho, não é mesmo? Não tô falando que a caminhonete tá ruim nem nada. Eu tô dizendo isso. Tô falando pra vocês que a caminhonete deve ter sido usado em uso militar. Isso não justifica travar o motor daquela maneira. Quando o caminhonete chegou no guincho aqui a primeira vez, e quando ele botou pra dentro, ele colocava a chave ali na frente, não rodava. Não rodava. Travado, travado, travado. Só veio liberar o virebrequim quando ele tirou o cárter fora e soltou a biela. Soltou a primeira. A gente olhou, né? A gente já conhece quando a biela tá fundida. Falou, é a primeira que tá com problema. Quando afrouxou ela, aí virou o virebrequim. Quando ele tirou a biela fora, vocês viram lá como que estavam as bronzinas. Então, guerreiros, ele faltou lubrificação, de alguma maneira, ou lubrificação, ou óleo ruim, ou não trocou o óleo, ou passou o óleo, ou andou com óleo baixo. Passou de 10 mil, guerreiros, vai dar problema. E talvez, quando você negligencia a troca de óleo, não dá problema na sua mão. Você compra novo, a caminhonete não leva a sério a manutenção. Vai dar problema na mão do segundo dono, do terceiro dono. Esse que é o problema, vai dar problema aí, ó. Então, como vai ter um acerto aí com quem vendeu pra eles, eu acredito que não montaremos esse motor, beleza? Mas foi bom conhecer esse motor por dentro, não é isso? Foi bom a gente ver esse problema aí. E não vai faltar a oportunidade da gente montar esse motor, não. Chique show! Vou esperar o desdobramento do serviço, como vai terminar, e eu conto pra vocês pra encerrar o vídeo. Vamos lá, então. Guerreiros do BDA, tivemos uma reviravolta no caso do serviço aqui dessa Hilux, que virou uma garantia da garagem, virou devolução da caminhonete, trocaram por outra, o cliente comprou ela de volta, a garagem mandou o motor e agora quer fazer aqui o serviço. Então, vamos mandar um motor pra nós, e a gente vai aplicar o protocolo Águia de troca de motor. Você tá vendo o alojamento aí? Como que se encontra? Olha como é que ele tá todo encardido, sujo. Olha aqui na Hilux, aquela velha entrada de sujeira no filtro de ar, olha aí. Olha aí. Não é tão, mas é só um fiapinho. Isso, e começa assim. De um em um e tope aquela entrada de ar ali. De um em um. Então, a gente tá aqui, ó, com a caminhonete, o motor chegou, o motor vai ser trocado dela, o motor será trocado. O Guilherme já mandou o motor aqui, certo? E aí o pessoal da, todo mundo aqui, pessoal, quem mandou o motor, tudo, quando vem as fotos, todo mundo fala, mas como que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Todo mundo fica se perguntando, como que aconteceu pra esse motor fundir? Então, ou vai reviravolta, tá? Vai ser feita a troca do motor mesmo, beleza? Falando em Hilux, é uma pretona aí, fazendo a boa e velha troca de óleo de câmbio automático, olha lá, ó. Sangue espanhol foi colocado. Aí, guerreiro, tá ali o... O motor chegou, ó. Aquele motor lá na bancada, ó. Aquele motor lá, ó. Chegou completinho, fechadinho, com nota. Aí, interessante, o cara que mandou o motor, interessante que ele teve uma ideia boa. Ele não tirou a bomba de alta, tá vendo? Não tirou. Eu vou ideia dele, só assim, a gente não precisa abrir aqui a frente do motor pra tirar essa bomba, tirar a corrente, pra não ter nada que abrir o motor e ir por causa disso, não. O motor tá lacrado, a gente vai só montar ele, lavar, colocar no lugar. Já falei com o proprietário pra gente colocar já aqui essa bomba, colocar o filtro pressurizado. Deixa eu passar pro outro lado ali. Pra vocês verem o filtro pressurizado da Hilux. Olha aí. Olha ele aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha onde ele fica esse filtro. Aí ele aqui, ó. Bem nesse lugar. Aí aqui, assim, tá o câmbio, né? Aqui tá aqui a parede... A capa da roda. E aqui em cima tá o coletor. Agora você imagina pra trocar esse filtro aqui no lugar. Imagina. Pra soltar esse parafusinho aqui, ó. Não solta, não solta que presta. Não solta. Entendeu? Tem que trocar, tem que desmontar tudo. E como eu já falo pra vocês, como esse filtro se troca com alta quilometragem, o correto é já trocar esse filtro e fazer a descarbonização. Beleza? Então tá tudo liberado aqui. Chegou o motor, tá no jeito. Aqui, ó. Essa aqui é a bomba de vácuo que se removeram, mas vamos colocar dele que tá... Do motor mesmo. Não deu problema. Motor por dentro, ó. Tá bem limpinho, cê tá vendo? Netão, quanto que não tem esse motor aí? Não sei. Mas, pelas fotos aí, vídeos que me mandaram. É da Raios 2020. E dá pra você ver que tá novinho, ó. Novinho, novinho, novinho. Acredito que o motor deve ter de 30 mil pra baixo, eu acredito. Se bem que não dá pra gente saber exatamente, né? Aqui já tem uma sujeirinha, deve ter andado... Pegado uma terra na vida dela, mas não é problema. Mas, ó. Filtro original ainda. Ou seja, essa camionete aqui, quando deu o PT nela, ver que a Total, ela já... Ela ainda fazia a revisão nas concessionárias. Por isso que eu digo que... Eu acho que de 50 mil pra baixo, eu acredito que seja a quilometragem dela. Beleza? Então, teve uma reviravolta e o cliente que comprou a camionete resolveu o que quer fazer aqui, a troca do motor. Então, vamos iniciar a troca do motor. Tudo aquilo que eu falei pra vocês, do contexto lá de carro de oficina, que foi pra lá, vem pra cá e não sei o quê. Então, apaga aquilo e vamos trocar o motor. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, vos apresento o Protocolo Águia. Olha aí. A frente da camionete toda limpa, higienizada, passou pela assepsia do Protocolo Águia. Agora sim, a gente vai instalar o motor aqui na camionete. Olha aí. Chique show! É dessa maneira que a gente faz a instalação de motor aqui. Tem que lavar o ambiente aqui do motor. Tem que lavar o cofre do motor. Não adianta fazer pelas metades. Não adianta. Ou colocar aquele motor em cima aí. Já expliquei diversas vezes, né? Às vezes você tira o motor pra fazer, pra trocar, fazer alguma coisa e aquele vazamento velho que tava em cima aí, fica aí. Aí fica pingando. Ah, é. O vazamento velho tá pingando. Então faz o seguinte. Tira o vazamento velho e deixa tudo novo. Aí zera a fatura e começa aqui do zero com outro motor, tudo certinho, que aí monitora tranquilamente. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Protocolo Águia. Pronto. E agora começa a instalação do motor. Como eu sempre falo, como estamos falando de motor, esses motores, eles possuem quatro instalações, né? A mecânica, a hidráulica, a elétrica e a eletrônica. Primeiro vai a mecânica, depois a elétrica e a eletrônica ao mesmo tempo e por último a hidráulica, que são os fluidos do motor. Então a montagem, a instalação de um motor passa por essas quatro etapas. Chique, show? Vamos lá então. Aí, guerreiros. Vocês viram como esse motor estava, não viram? Então agora, olha aí. Ó o protocolo Águia. Motor lavado. Certo? Devidamente lavado. Pronto pra voltar pra caminhonete. Agora, a gente vai fazer a montagem dele, né? Montar aqui a coletor, trocar o filtro pressurizado. Eu, como eu disse pra vocês, eu não sei a quilometragem desse motor. Tranquilo aqui, ó. O arrefecimento tá de boa. Mas eu acredito que tá na faixa de 50 mil pra baixo. Com as peças que já estão na bancada parecerem higienizadas. Passarem pelo protocolo Águia. Olha quem que fez barulho. Ele mesmo. O filho de Dona Chalete. Olha aqui, guerreiros. Segundo painel, 168. Olha a quantidade de borra aí. Então vamos fazer o que agora, guerreiro? Vamos descarbonizar essas peças. Certo? Vamos descarbonizá-las. Lavar tudo. Os parafusos estão aqui, ó. Lavar todos os parafusos para começar a montagem do motor. Beleza? Para começarmos a montagem do motor para voltar para a camionete. O motor foi trocado. Olha o nome do motor aí, ó. 1 GD G1 180 128. Tá vendo aí? Que é o famoso motor 1 GD da Toyota. 2.8 1 GD. Chique show. É isso aí. Protocolo Águia de Troca de Motor. Olha isso, guerreiros. Olha a peça que estava carbonizada. Olha aí. Não, olha a qualidade. Que diferença, né, meu gente? Fala a verdade. Eu estava até falando com o Flashneck. Será que tem alguém que pega um motor desse, um serviço desse para fazer de troca de motor? Olha aqui dentro. Como é que está? Pega o serviço desse de troca de motor e monta tudo daquele jeito carbonizado. Olha as peças aí, ó. Todas limpinhas. Todas limpinhas. Olha só. Aqui estão as que... Aqui... Aqui estão as que saíram do motor que estão lavando. Vai no lavador, volta, vai deixando aqui, ó. Limpinha, ó. Chique show, né, guerreiros? Protocolo Águia, guerreiros. Protocolo Águia. Olha. Aquele coletor. Impressionante. Então é isso, ó. O motor está aí, ó. Também foi lavado. Já falei, né? Então vamos lá, então. Dá uma bicada no like. Olha o motor. Está quase pronto para voltar para a Hilux modelo Tubarão. Se você ainda não conhecia o motor da Hilux Tubarão, é esse aí, ó. Que está na tela aí. Chique show. Muito bom, né? Muito bom. Você vai ver como eu dar uma varada aí, Ficidem? Está aqui, ó. Pronto. Deixa eu trabalhar ali. Olha, guerreiros. Serviço Aschneg. Então, vocês estão percebendo que não é só tirar um motor e colocar outro. Instalação de bico, de canos, melhor, de canos, de bico, descarbonização, montagem da parte periférica aqui, montagem da turbina, coletor de escapamento, mangueiras, a bomba de vácuo. Lembra que eu mostrei aqui que estava limpinho o motor por dentro? Então, aqui era o lugar da bomba de vácuo. Olha a bomba de vácuo da Hilux aqui, bem aqui, ó. Bomba de vácuo. Então, a gente vai percebendo, agora vocês vão percebendo como é complicado uma mão de obra para fazer uma troca de motor. Não é só tirar e colocar um. Sem falar, obviamente, que a gente faz no protocolo Águia, né? Vocês viram a limpeza lá no cofre do motor? Vocês viram a limpeza dessas peças aqui do próprio motor? Beleza? Então, tá aí, ó. A Hilux. Incrível. A Hilux surfista prateada. Não, surfista prateada. Ah, não sei. A Hilux prateada. Beleza? Vamos lá, então. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Instalação. Serviço de troca e agora estamos na instalação do motor. Toyota Hilux. Troca de motor. Olha o serviço ali, guerreiros. Olha os farol acesos. Está escutando? Está escutando? A melodia. A melodia. Olha aí. Vai ficar até no alto assim. Show de bola, guerreiros. O motor está funcionando. O motor está funcionando redondinho. Lembrando, né? Lembrando, né? Vocês acompanharam o vídeo. Esse motor não foi montado, retificado. Ele foi trocado. A relação custo-benefício do motor anterior para retificar, ficava um triplo de trocar isso aqui. Netão, quanto foi esse motor, Netão? Conta, Netão. Pelo amor de Deus. Esse motor foi... Então, devido a esse valor, vocês percebem que é melhor trocar o motor, né? É mais rápido, mais barato. Tudo. Beleza? E aí, claro. Aí, óleo do motor novo, fio de turbina, filtros, alojamento do fio de ar, protocolo Águia. Agora, eu passei para ele que tem que trocar o óleo do câmbio, ver se eu autorizar. Óleo do câmbio e algumas peças da suspensão. Chique show, Guerreiros. Então, é isso aí, ó. Hilux troca do motor. Já está funcionando. Toyota Hilux que troca de motor. Serviço pronto. Está faltando aqui a moldura superior. Nós estamos em fase de testes com a caminhonete. Mas o motor está instaladinho. Chique show. Já fez a primeira volta inaugural. Aquela mais curta, mais rápida. Dá uma partida para mim, Fichinex, por favor. Aqui ele mesmo, o gerente da fila do capricho. E vamos escutar a melodia agora. Vamos escutar a melodia. Vamos agora. Vamos lá. O que é isso? Fala a verdade, guerreiros, essa melodia da Hilux 2.8 ficou animalesca! Show de bola, né? O motor está montadinho, sequinho, certo? Tudo devidamente no seu lugar, cada parafuso posicionado assim como veio de fábrica. Como vocês acompanharam, a caminhonete foi descarbonizada as peças, colocamos tudo novo. Ah, e um detalhe interessantíssimo, a gente colocou, trocou o óleo do câmbio, porque quando tira o motor fora, você remove o motor, o óleo do câmbio, como eu falei durante o vídeo, ele derramou e o óleo estava muito queimado, olha ali, vamos dar uma olhada lá. Olha isso aqui. Olha aqui dentro. Olha o óleo que estava naquele câmbio lá, olha o filtro ali, está vendo? Filtro do câmbio. E olha aí o óleo. Queimado. Tudo indica que nessa quilometragem que ela está ali, né? R$ 168 mil, seja original. Olha o milionário, Mr. Hilux tendo uma revisão no A15 aqui. Essa revisão aqui, Guerreiro, vai colocar o kit conforto. Mais um sucesso absoluto aí, ó. O kit conforto, vamos instalar nessa Hilux incrível, nevascamente branca aqui, ó. 15, essa aqui, Guerreiros, é 15 e é Inside Black. Essa caminhonete aqui, lembra uma revisão pós-compra da Hilux branca? Lembra? Esse vídeo aqui, ó. Então, essa é aquela caminhonete daquele vídeo, ó. Revisão pós-compra, beleza? Aí o cliente está fazendo uma revisão aqui, periódica, óleo, filtro. E aí aproveitou para colocar o kit conforto nela. Show, né? Então, está aqui, Guerreiros. Modelo Tubarão. Fez a troca do motor. Está aqui ele mesmo. Flash Neg, monitorando. Põe na tela aí o KM dela para nós, Flash Neg. Guerreiros, se eu falei 168, então apaga até agora. 177. Ah, eu falei 168, baseado numa etiqueta de troca de óleo que tem aqui, Guerreiros. Entendeu? Então, essa etiqueta aqui, ela está defasada. A quilometragem real da caminhonete é 177 mil km, ó. 177 mil e um quilômetros. Eu olhei pela etiqueta. Não posso... Vamos cobrir o nome aqui do povo aqui. Aí, ó, a próxima troca é 178. Então, já tinha que trocar, já estava na image de trocar o óleo. E aí, talvez, aquele problema da Railway de baixar óleo, né, Flash Neg? Lembra aquela preta que chegou aqui com o óleo pegando na vareta? Vira esse modelo aqui. Eu acho que nós vamos ter que baixar essa quilometragem. Começar a trocar com 5 mil quilômetros de óleo desse motor aqui, viu? Para não correr esse risco aí de andar com o óleo baixo. Beleza? Então, o serviço de instalação do motor pronto. Agora, vai fazer o... Está sem a capa, né? Que nós estamos monitorando aqui o funcionamento, vazamento, temperatura, enfim. E está encerrado a instalação deste motor. Gostou desse vídeo aí? Top, né? Então, Guerreiros. Eu vou falar para vocês, vou monitorar essa troca de óleo com 10 mil, mas para essa caminhonete aqui, modelo Tubarão, eu começo a aconselhar os senhores proprietários a trocar com, no máximo, 7 mil quilômetros. Que eu contei para vocês. Chegou a caminhonete aqui, que foi pego na troca dela, o óleo abaixo do mínimo com 11 mil km. Então, cuidado. Talvez o que aconteceu com ela, demoraram muito fazer a troca e essa demora ocasionou trabalhar com o nível abaixo do recomendado. Show! Talvez seja essa a explicação desse motor ter fundido. Beleza? Ter travado, literalmente travado. E assim, nós encerramos mais este vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Gostou desse conteúdo? Então, você tem que se inscrever nesse canal, que a gente está sempre trazendo conteúdos como esse. Manutenção automotiva do mundo 4x4. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!